Olá, cortes! Eu queria muito com vocês... Eu queria mesmo que vocês madurassem, mas infelizmente eu só digo melhor. Bom, vamos lá. Sabe uma coisa? Eu? Bom, a minha escola é a melhor do mundo, está bem? Portanto, as vozes das escolas devem ser uma carga. Eu estou no casa do ONU. Chamo-me João. Então, pá. Olha. é uma coisa do outro mundo da minha escola sabiam? é pequena mas tem muitos bem e vocês não sabem o que eu vou apanhar cá neste museu não há nada não há nada melhor vocês sabiam? isto é o ótimo isto isto estava em cala de cala que foi este museu cala a boca já ouvi ok então isto é assim nós cá na nossa escola temos uma cena fixe não é tão grande mas também é boa mas temos três andares é privada mas é bem boa e escrevam-se já em Lisboa vão para Lisboa é só a meia hora depois está às nove e e também como é que isto se diz? não sei não faço a mínima também é boa é bastante boa é na rua do Tomari Soares no Jardim do Tomari Soares é só a escrever é bastante sim é só a escrever e isto enquanto isso estou aqui no museu Estou a ter uma boa estadia e espero que gostem de mim direto, estou aqui, só para dizer que estou a gostar deste museu, mas aqui há alguns céus, sabião! Mas, infelizmente, não vou falar com vocês mesmo em direito. Obrigada!